Música Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa com as principais notícias do Legislativo Tupaense Vamos às manchetes Governador anuncia convênio e liberação de recursos para obras de combate a erosão na praça dos 500 anos Alunos da Rede Municipal de Ensino aproveitaram o dia especial no cinema Vultivacinação segue até o dia 31 de outubro Acompanhe também o quadro Câmara Acontece com o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa Música Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição TV Câmara Informa Durante visita a Tupã, o governador do estado, Tarciso de Freitas anunciou a liberação de recursos no valor de 8 milhões e 500 mil reais para a cidade além de recursos para a Santa Casa Acompanhe Durante sua passagem por Tupã, o governador do estado, Tarciso de Freitas assinou oficialmente a liberação de recursos para a recuperação da ponte da praça há 500 anos destruída no início do ano com as fortes chuvas que caíram em Tupã Os recursos liberados atendem reivindicação conjunta dos vereadores Alexandres Combate e Lucas Ratano que trouxeram inclusive o vice-governador a Tupã à época para conferir os estragos e prejuízos causados Durante coletiva imprensa na cidade de Tupã, o governador falou sobre os recursos liberados Olha, é desenvolvimento, é geração de oportunidades, são obras que geram emprego A gente está falando de recuperação da infraestrutura urbana, a gente teve situações ocasionadas pelas chuvas e agora a gente vai fazer a recuperação, como é o caso da praça há 500 anos também a ponte que liga o centro e a zona leste Então a gente deixa o município mais bem preparado para novas ocorrências e obviamente a geração de oportunidades, a melhoria nessa infraestrutura Vamos continuar investindo, não vai parar por aí, nós vamos trazer mais recursos para cá Os vereadores Lucas Ratano e Alexandres Combate, que também acompanharam a vinda do governador a Tupã comemoraram a assinatura do convênio e a liberação dos recursos para as obras E o governador vem a Tupã e dá um grande presente para a Tupã Anunciou aqui diversas verbas, tanto para a da saúde, infraestrutura onde eu gostaria de destacar 6 milhões e 500 mil reais para a revitalização da praça dos 500 anos Uma indicação que nós fizemos junto com o governador Lucas Ratano E na ocasião, quando teve aquela chuva lá, que fez aquela gigantesca erosão Eu estava aí do lado do prefeito Ecaioque, ele pôde ligar para o governador juntamente com o Lucas Ratano e nós vimos a sensibilidade do governador Eta Arcísio e hoje ele vem aqui liberar esse importante recurso para a Tupã que com certeza vai revitalizar a praça dos 500 anos Eu que sou morador é da Vila Barca, sei da importância da Vila Barca para a Tupã E claro, revitalizando aquela praça, a gente vai estudar mais formas de lazer retomar a areninha de esportes também que é um pedido que nós fizemos junto com o deputado estadual Ricardo Madalena que esteve hoje aqui presente também anunciando o evento também junto com o deputado Luiz Carlos Mota Então é um grande presente para a Tupã E claro, sempre com o apoio do prefeito Ecaioque Uma das conquistas extremamente importantes para a nossa cidade é ali toda a revitalização e a reconstrução da praça 500 anos No início do ano, uma forte chuva destruiu aquela praça e eu estive lá na oportunidade junto com o prefeito Caio e o vereador Alexandre Escombate outros vereadores estiveram ali presentes e nós testemunhamos no momento em que o governador do estado Tarcísio de Freitas, sabendo do problema ligou para o prefeito Caio, deixando o governo do estado à disposição No dia seguinte, eu e o vereador Alexandre Escombate iniciamos também um trabalho parlamentar com uma indicação parlamentar solicitando o apoio do governo do estado e recursos para que esse problema pudesse ser sanado E felizmente hoje, o governador aqui na nossa cidade dando um verdadeiro presente para a Tupã na semana do aniversário de Tupã veio para cá para anunciar um recurso de mais de 6 milhões de reais para poder revitalizar aquela região recanalizar todo aquele buracão que foi criado e poder então cobrir e dar de novo utilidade à Praça 500 Anos devolvendo beleza e funcionalidade para aquela região Atenção, campanha de multivacinação segue até o próximo dia 31 de outubro Acompanhe A campanha da multivacinação segue atualizando as carteiras de vacinas de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos A campanha que teve início em todo o estado de São Paulo no dia 30 de setembro segue até dia 31 de outubro em todas as unidades de saúde Para incentivar a atualização da carteira a Prefeitura de Tupã criou como estratégia a entrega de garrafas de água personalizadas com o Zé Gotinha que estão sendo entregues para crianças que comparecerem às unidades de saúde Para o dia D, a Secretaria de Saúde também contou com ponto de vacinação especial na série do Rotary Club de Tupã-Vanuíri localizada na rua Miguel Gantes Na ocasião, 587 crianças e adolescentes foram levados aos pontos de vacinação onde 346 receberam alguma dose de vacina E veja depois do intervalo alunos da Rede Municipal de Ensino aproveitaram um dia especial no cinema Voltamos já!